O que é que você teria feito diferente na sua vida como empresária, agora que você sabe tudo sobre gestão, né? Olha, eu falo com convicção. Se eu tivesse descoberto esse curso antes da gestão 365 aí, que eu falo com convicção que eu não teria falido três vezes igual eu fali, porque a dor de uma falência é muito grande, né? Você se sente impotente. Então, lá atrás, se eu tivesse encontrado esse curso antes, eu acredito que eu teria evitado muitas situações, porque hoje qualquer dúvida que eu tenho, eu não deixo de falar com você, né? Eu falo, opa, hoje eu tenho um mentor que pode me ajudar nessa tomada de decisão. E aí